Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje trazemos conosco o médico endocrinologista Dr. Rodrigo Bomeni. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, tudo bom, Guilherme. Tudo bem, Rony. É um prazer estar aqui. Acho que a gente está ensaiando esse podcast já faz uns seis meses, eu acho, né? Ainda bem que deu certo agora. É verdade. Já faz um tempo que a gente quer entrevistar o Rodrigo e finalmente deu certo. É um prazer tê-lo conosco, doutor. E falando nisso, o Rodrigo, ele é médico endocrinologista e é diretor científico da ABLC, a Associação Brasileira de Low Carb. Rodrigo, você pode começar contando pra gente como que você começou a se interessar por medicina e da onde que surgiu também esse interesse por alimentação low carb, focada mais em comida de verdade? Nossa, por medicina é uma longa história, hein? Vamos lá, faz tempo isso. Bom, meu avô sempre falou que eu seria médico, né? Ele sempre me chamou, doutor Rodrigo, doutor Rodrigo vai ser médico e tal. Isso, sei lá, desde quando eu tinha uns 10 anos, assim. Mas confesso que eu nunca quis fazer medicina, assim, entendeu? Eu nunca pensei em fazer medicina, não tenho nenhum médico na família. Eu decidi fazer medicina, acho que eu, sei lá, três meses antes do vestibular. Foram três meses antes do vestibular que eu falei, eu acho que eu queria fazer educação física, depois passei pra fisioterapia, assim, e aí decidi fazer medicina três meses antes, e aí, enfim, passei dois anos estudando e não tive outra vida a não ser estudos, e aí passei, e aí fiz medicina. Mas foi uma decisão bem em cima da hora, assim, em relação à parte de medicina. Eu sempre gostei muito de contato com pessoas, ajudar pessoas, essas coisas assim, mas não foi uma coisa que veio de tradição familiar, nada disso. Low carb já veio, bom, depois que eu tinha me formado de endócrano, né? Assim, durante a medicina eu tinha uma certeza que eu não queria fazer cirurgia. Então, no internato, né, quando a gente passa nos estados de cirurgia, que tinha que operar, eu lembro até que a gente fazia trocas, assim, né? Tem aqueles amigos seus que querem ser cirurgião, e eles fazem questão de entrar pra fazer a pensectomia, e tem os clínicos, digamos assim, que não gostam muito de cirurgia, e aí a gente trocava, dava o plantão e eles operavam, a gente fazia essas trocas. Então, eu sempre quis fazer clínica. E aí, depois, decidi por fazer endócrino, minha residência de endócrino, eu fiz lá na HC, na USP, assim, foi muito boa, foi uma residência muito boa. Mesmo em relação à obesidade, assim, eu aprendi muito sobre obesidade lá, acho que eu tive ótimos professores durante a residência. É claro que, quando a gente faz medicina, principalmente, o nosso foco sempre é muito no tratamento da doença, né? A gente tem pouca informação e pouca formação pra promover saúde, digamos assim. O nosso foco é sempre usar medicamento. Então, assim, você tem diabetes, você vai usar esse medicamento, você vai controlar a sua glicose, a abordagem que a gente tem do ponto de vista nutricional. Eu até tive, mas é uma abordagem, assim, bem escassa, assim, não é uma coisa muito aprofundada. E eu saí da faculdade, assim, com a crença do que a maioria das pessoas tem em relação à gordura, a você não poder restringir muito carboidrato, tal. É um foco que, assim, na prática, as pessoas se tornam dependentes de remédios, né? E aí eu conheci low carb, putz, eu acho que talvez há uns 5, 6 anos, assim. Primeiro eu li o livro do Gary Taubus, mas eu confesso que não foi algo que, assim, que eu li e falei, puxa, mudei minha ideia totalmente agora. Mas aí vi que no consultório, assim, também não andava. Os primeiros anos de consultório meus foram muito, muito ruins e chatos, para ser bem sincero, assim, porque, de fato, mandar as pessoas comerem menos e se exercitarem mais era uma coisa que não funcionava, assim, passava a depender só de remédio. As pessoas tinham fome, era uma dieta meio chata. Aí depois eu fui crescendo, aí eu comecei a conhecer low carb. Foi uma coisa muito bacana, assim, quando eu conheci low carb. Eu falei, nossa, isso aí faz todo sentido, tal, assim, eu resolvi estudar mais ainda e aí comecei a fazer, tipo, um, digamos assim, um estudo científico no meu consultório, né? Para uns pacientes eu dava low carb, para outros eu fazia o que eu estava acostumado e era nítido que com low carb, assim, tinha uma resposta melhor, tal, mas eu confesso que essa transição aos 5 anos, assim, eu perdi muito paciente, muito, muito paciente, mas eu perdi muito paciente porque eu comecei a receitar low carb, indicar low carb para aquelas pessoas que estavam em outros tipos de dieta, que não estava tudo certo e tal. O problema é que todo, naquela época, assim, e hoje ainda também, todo paciente tem um cardiologista ou tinha um outro médico de confiança, tal. Então, quando ele ia falar que estava fazendo low carb, ele era desestimulado, assim, e aí praticamente, bom, enfim, os pacientes pararam de acompanhar comigo, mas acho que hoje melhorou, assim, eu acho que tem um viés, né? Todo mundo que vem no consultório hoje já vem procurando e querendo fazer low carb, então isso, de certa forma, não sei, eu acho que eu tenho o meu viés, a minha experiência própria, assim, porque eu acho que as pessoas já vêm querendo muito fazer low carb, elas vêm muito dispostas a melhorar o estilo de vida, então eu acho que eu tenho uma visão, assim, um pouco distorcida de que isso funciona muito e, embora nos estudos, assim, para diabetes, para pacientes que tenham resistência à insulina, de fato, o efeito é muito bom. A grande questão é que dieta não é uma questão só de ciência, né? De hormônio, de metabolismo, eu acho que dieta envolve muito, assim, questão de hábito, questão motivacional, de você ajustar as suas expectativas, questões emocionais, principalmente. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu aprofundei muito também durante o... que eu me aprofundei muito durante o consultório, que foi de estudar essa questão relacionada a hábitos e mudança do comportamento, né? Então, assim, como é que eu faço para que essas pessoas se mantenham aderentes ao tratamento? Então, puxa, eu fiz várias formações de coaching, programação neurolinguística, li muitos livros, assim, relacionados a essa parte de comportamento e hábito, porque muitas vezes as pessoas descontam na comida alguma frustração que elas têm na vida pessoal, profissional. Então, eu acho que se o médico conseguir abordar, enxergar essa pessoa, não como uma pessoa obesa que tem que comer menos ou tem que mudar, mas o que está por trás, né? O que faz com que essa pessoa não consiga, né? Até para você conseguir encaminhar para um psicólogo ou para uma nutricionista, para alguém que trabalha em gênero, em terapeuta, para um coaching mesmo, porque eu acho que aí, como o tratamento multidisciplinar, acaba melhorando muito. Mas a trajetória mesmo foi mais ou menos essa. Ah, entendi, Rodrigo. Caramba, realmente é uma evolução, né? Pelo que eu compreendi, desde a visão meio de tratar a doença da graduação, enfim, até essa abordagem mais holística, mais completa, mais de compreender mesmo que não é só uma questão de ciência, como você disse. Exato, exato. Tanto é que, assim, a gente... Eu acho que talvez seja um dos problemas da rede social hoje, né? Quando a gente olha na rede social, a gente tem uma tendência de ver somente os casos de sucesso, né? Ninguém posta assim, olha, fiz uma dieta low carb e não consegui. E aí cria um Instagram falando isso, né? Um viés de sobrevivência, né? Só quem deu certo que vira a casa. Exato. Então a gente fica com uma imagem distorcida. Não é que low carb, a dieta low carb não funciona, não é isso. É que implantar uma mudança de estilo de vida, seja qual for, é muito difícil. É muito difícil porque envolve uma mudança total, assim, de hábitos, de você deixar de fazer coisas que realmente dão muito prazer. É claro que a gente, como médico, como profissional de saúde, a gente tem que indicar e orientar o nosso paciente o que tem de melhor, né? Então, assim, chega um paciente com diabetes tipo 2, qual que é a melhor intervenção nutricional pra quem tem diabetes tipo 2? Assim, sem sombra de dúvida, indiscutivelmente, é restringir carboidrato, né? Isso significa que esse paciente vai conseguir fazer? Não, né? Mas a única maneira de você saber se ele vai querer fazer isso ou não é se ele tiver essa opção. Se ele souber que é seguro, olha, eu posso restringir carboidrato e se eu fizer isso eu vou deixar de usar medicamento, eu vou deixar de usar insulina, eu tenho chance de reverter a doença, eu vou ter menos fome. Tudo bem, isso vai implicar em deixar de comer o pão, que é uma coisa muito gostosa quando eu com manteiga, isso vai implicar de comer sobremesa todo dia, isso vai implicar em talvez não beber mais suco de laranja, mas isso, quem tem que decidir é o paciente, né? E talvez essa seja uma das brigas que eu tenho, essa discussão das pessoas falarem que todas as dietas são iguais, a melhor dieta é aquela que o paciente consegue aderir. Isso não é verdade, né? Assim, você tem dietas que são melhores pra determinadas doenças e o paciente tem que saber qual que é a melhor opção, né? Mas talvez ele consiga fazer essa melhor dieta agora, talvez ele consiga fazer parte, talvez ele não consiga fazer nada e aí você vai ter que gerenciar. É igual quando você vai comprar um carro assim, e você vai falar, qual que é o melhor carro? O cara não pode te falar, olha, o melhor carro é esse daqui, já julgando que você não vai ter muito dinheiro e tal. Ele provavelmente vai ter que falar, olha, o melhor carro é esse, porque ele atinge tal velocidade, ele é muito seguro e tal, e quando ele te fala o preço, você fala, pô, isso aí realmente agora eu não vou conseguir, eu vou ficar com esse, que é um pouquinho pior. Eu acho que a visão que a gente tem de dieta nos estudos acaba sendo um pouco distorcida por causa disso, porque quando você faz um estudo de dois anos de duração, chega no final do estudo, ninguém tá seguindo mais nada, e aí simplesmente você define que as dietas são iguais, são parecidas, mas a verdade o que tá por trás é, mudar o hábito é algo muito difícil, né? Mas o seu paciente tem que ter o direito de saber qual que é a melhor opção, porque se ele seguir, que bom, né? É o que a gente vê no estudo do Virta, por exemplo, com dieta cetogênica e diabetes. A maioria consegue seguir, porque tem um aporte muito próximo também, até por essa questão de monitorar, de coaching e tal, e você vê o resultado surpreendente que é, né? Assim, de reduções absurdas de insulina, suspensão de medicamentos, mais de 50% de reversão do diabetes tipo 2. Então, eu acho que a gente tem que orientar sempre o que é melhor para o paciente. Isso não significa que você não vai individualizar depois, de acordo com o gosto, a preferência, o que ele consegue fazer ou não. Às vezes, para um paciente, é muito mais difícil restringir completamente, porque isso, por algum motivo, gera um certo desejo incontrolado. Às vezes, para esse paciente, é melhor comer, sei lá, pão de manhã, se restringir completamente, vai ser a gota d'água para ele não fazer absolutamente nada, entendeu? Mas você só tem como saber isso se ele é discutindo com o paciente. Ah, excelente, Rodrigo. Realmente, o que parece cada vez mais para nós, inclusive como pesquisadores, divulgadores e como pacientes também, é que tem que achar um equilíbrio entre o que é algo sustentável, que o paciente consegue fazer, e o que funciona, né? Não adianta passar para o paciente a dieta da panqueca de Nutella, que ele vai conseguir seguir e vai ter ótimos resultados. Estou adorando, já ganhei 3 quilos em um mês, meus marcadores de saúde foram para o lixo, né? Tem que achar um equilíbrio entre as duas coisas. E a restrição calórica tradicional, né? Que indiscutivelmente pode remover parte do excesso de peso e melhorar alguns marcadores, mas que é um sofrimento e ninguém segue no longo prazo. Ainda mais nessas questões pontuais como o diabetes. Eu acho que são pontos diferentes, assim, né? Quando você faz uma restrição calórica, as pessoas deixam de seguir porque elas passam fome, a maioria das vezes. Assim, ninguém... Você pode propor qualquer coisa, mas ninguém aguenta passar fome. Em algum momento você abandona e fala, jamais vou continuar passando fome. Esse é um ponto. Talvez o outro problema da restrição calórica é quando você considera calorias que entram, calorias que saem, seria uma coisa muito boa se a gente fosse capaz de controlar as calorias que saem. Mas a gente não controla, né? Então, assim, todos os estudos mostram quando você faz restrição calórica forçadamente, o seu corpo se defende, ele simplesmente diminui o metabolismo, ele diminui o que sai, né? Acho que é uma coisa que eu gosto de falar nesse sentido quando alguém fala, ah, mas você tá dizendo que a termodinâmica não funciona, calorias que entram, calorias que saem. Falam, não, mas é que não são variáveis independentes. Exato, exato. É aquela história que, assim, o balanço calórico-negativo é algo necessário, não é a causa, né? Seria como assim, hoje eu atendi um paciente que ele é diretor de cinema, e a gente tava discutindo sobre isso e tal, e aí eu dei o exemplo pra ele que seria como assim, ele não se preocupasse mais de fazer nenhum filme bom, entendeu? Porque, assim, se a intenção dele é simplesmente encher o teatro, ele só tinha que se preocupar de entrar mais gente dentro do cinema, lá do teatro. E aí era só ele pegar um monte de policial e entuxar todo mundo pra dentro que ele teria o teatro dele cheio, que é uma besteira, ele se preocupar de fazer um filme bom, uma peça boa, porque é simples, pra encher o teatro é só mais gente entrar no teatro do que sair do teatro. Mas quando a gente tem um foco só na caloria, é mais ou menos isso, é você menosprezar todo o restante, pra que alguém come, né? As pessoas não comem por causa de calorias, né? As pessoas comem pra nutrir o corpo. Então, o fato de você continuar comendo mais ou menos, tá muito mais associado à densidade nutricional do que você tá comendo, à densidade proteica, do que necessariamente calorias, né? E eu acho que por muito tempo a gente focou somente em calorias, né? A ideia é que se você comeu 100 calorias de um bife, 100 calorias de um brigadeiro, a resposta seria a mesma. E é desconsiderar totalmente a parte, não só hormonal, mas do efeito disso, né? A pessoa come 100 gramas de proteína e fica absolutamente saciada, e a pessoa come 100 gramas de bolo, de chocolate, e ela quer mais 100 gramas, mais 100 gramas, mais 100 gramas, e não consegue parar. Acho que é um pouco aquela ilusão, assim, de que quando você pensa que tudo é caloria, você tem aquela falsa ilusão que é até confortável, assim, que, puxa, você pode comer de tudo um pouco, né? Assim, ah, se é tudo caloria, basta eu comer um pouquinho de chocolate, comer só um pouquinho de bolo, um pouquinho só do croquete. Mas quem consegue comer pouco dessas, né? Desses industrializados? Eu acho que esse é... Talvez tem aquelas pessoas que consigam comer pouco, mas são poucas. Tem aquelas que comem até muito, mas que não engordam. Também é uma minoria. A grande verdade é que a maior parte da população não consegue comer pouco desses produtos aí. Não é por um azar dessas pessoas, é que esses produtos, eles foram, digamos assim, desenvolvidos, produzidos, para que você consuma muito, né? Assim, uma indústria alimentícia não vai fazer um, sei lá, um sucrilhos e falar assim, olha, vamos preparar um sucrilhos, mas quando a pessoa comer uma porção, ela já tem que se sentir satisfeita e não vai comer mais. A ideia não, a ideia é que você come uma porção, tenha muito prazer, que você queira repetir, porque quanto mais vender, quanto mais você comer, maior vai ser a venda. E aí as pessoas se frustram por não conseguir comer pouco, né? Mas, na verdade, quando você come muito um produto industrializado, não é que você é uma pessoa fraca, que você tem uma compulsão e não consegue ter controle. Se você for olhar por outro lado, você está servindo somente ao propósito daquele produto, que é fazer com que você tenha muito prazer, que você coma muito, né? Uma mistura de açúcar com óleo, com gordura, né? Que é uma coisa muito prazerosa. E mais do que isso, assim, com baixíssima densidade proteita. Então, é uma coisa que, de fato, não gera saciedade nenhuma, né? Então, por isso que eu acredito que, assim, do ponto de vista fisiológico, hormonal, inclusive evolutivo, você pensar numa dieta cetogênica, inclusive associando jejum intermitente, me parece algo que faz muito mais sentido do que simplesmente restringir calorias. Pode ser que as pessoas não sigam também? Pode ser. Porque mudar hábito é uma questão muito difícil. Mas, pelo menos, você eliminou a questão da fome e saciedade. Porque não tem ninguém que você pergunte, ah, você faz low carb e passa fome, né? A pessoa não passa, porque a orientação é justamente a hora. Se você está com fome, come dentro dos alimentos que é permitido. Ontem até, bom, quando o podcast for pro ar, não vai ser mais ontem, né? Mas eu fiz uma enquete no Instagram que era, qual é o seu pior inimigo durante o processo de emagrecimento, né? E veja que o que interfere mais, assim, é vontade de comer, são questões emocionais, é a vida social. Então, é muito complexo o que está por trás, né? Mas se a gente conseguir tirar a variável hormonal, a variável da fome, a variável nutricional, puxa, não é muito mais fácil, né? Pra pessoa seguir. E tem pessoas que não têm dificuldade emocional, não têm dificuldade de vontade. E essas pessoas têm que saber, assim, qual que é a melhor dieta, qual que é a dieta que, do ponto de vista nutricional, pra resistência à insulina, pra reversão do diabetes, funciona melhor. Falou o necessário. Acho que foi bacana pra gente já começar com esse viés, pra gente tirar alguns obstáculos do caminho mesmo, né? Porque muita gente, às vezes, vai falar, ah, não, mas low carb só coloca a pessoa em déficit calórico. E não é isso que a gente quer, não. Um déficit calórico que a pessoa consiga aderir. Um déficit calórico que a pessoa não passe fome o tempo todo. Acho que essas são algumas questões. E por as pessoas verem também os casos de sucesso, como a gente estava dizendo, né? Até mesmo de maneira distorcida, com esse viés do sobrevivente nas redes sociais, que muitas vezes elas já chegam querendo fazer low carb. Elas vêm, funciona pra fulano, ciclano e beltrano. E por isso eu quero fazer. Mas elas, às vezes, têm alguns medos também. Como, por exemplo, medo de que a low carb possa fazer mal pros rins ou pros ossos, ou mais especificamente, como a gente quer falar hoje, pra glândula tireoide. O que pode acontecer nesse sentido? Esse medo tem fundamento? Não tem? Bom, se eu fosse falar de forma resumida, não tem, né? Então, se eu fosse falar que não tem nenhum estudo que demonstre que aumentou a incidência de hipotiroidismo, eu acho que eu estaria mentindo, porque eu acho que tem um de dieta cetogênica em crianças que mostrou que aumentou um pouco a incidência de hipotiroidismo tal. Mas o problema de dieta cetogênica pra tratamento da epilepsia em crianças é que é uma dieta que, assim, é absolutamente contrária àquilo que a gente preconiza, né? É uma dieta repleta de óleo vegetal, é uma dieta hipoproteica, então, assim, é muito difícil a gente achar que vai ser igual o que a gente preconiza atualmente pra adultos, enfim, e até pra crianças, se fosse algo que a gente fosse atender, né? Mas nos estudos, como tinha muito esse medo de gordura saturada, é uma dieta absolutamente inflamatória. Então, acho que tem um estudo que demonstra isso, mas na prática, não. Se a gente fosse utilizar os critérios tradicionais de hipotiroidismo, não tem nenhum estudo que demonstre prejuízo pra função da tireoide. Talvez seja melhor explicar um pouquinho o que é tireoide, o que vocês acham. Claro. Claro? Então tá bom. Então, vamos lá. Para as pessoas leigas, digamos assim. Então, tireoide é uma glândula pequenininha que tem aqui na frente do pescoço, né? Quando ela tá com o nódulo um pouquinho aumentada, a gente até consegue palpar ela, mas, embora muito pequenininha, ela tem uma função no nosso corpo que é muito, muito importante. Assim, praticamente todas as células do nosso corpo, elas têm receptor pra esse hormônio da tireoide, tá? E o hormônio da tireoide, ele regula diversas funções do nosso corpo. Então, temperatura corporal, o nosso metabolismo funciona mais rápido, mais devagar, depende do hormônio tireoidiano, peristaltismo intestinal, então por isso que quem tem hipotiroidismo fica um pouco mais constipado, a temperatura vai dar sintomas de intolerância ao frio, pele seca, tem um componente na atividade cerebral, assim, muito importante, então, em termos de memória, concentração, de sonolência. Então, a função tireoidiana, assim, não ter hormônio tireoideano é uma coisa muito, muito prejudicial, né? Tanto que pacientes com hipotiroidismo têm um risco muito, têm um risco aumentado, digamos assim, também de ter doença cardiovascular. Mas o que é a tireoide, assim? Então, a tireoide, ela é uma fábrica, né? E é uma glândulazinha que é uma fábrica. Então, ela produz hormônios, que são substâncias que vão agir em outro lugar no corpo, que, como eu disse, no caso do hormônio tireoideano, elas vão agir em praticamente todas as células do corpo, tá? E ela é regulada por uma outra glândulazinha, que chama hipófise, que produz um outro hormônio que chama TSH, tá? Aqui, talvez, o que seja importante entender é que seria como, assim, a tireoide é a fábrica e o TSH fosse um chefe. Mas ele é um chefe meio burro, assim, sabe? Ele consegue... O que ele visualiza mesmo é a quantidade que está sendo produzida na fábrica. Ele não consegue visualizar nada além da fábrica. Então, imagina que é uma fábrica que produz tecido e camisetas, tá? Então, produz tecido e camisetas. Tecido e camisetas. Se, por um acaso, a fábrica começa a produzir menos tecidos e camisetas, a hipófise, o TSH, o chefe, digamos assim, ele percebe. E aí, começa a aumentar o tom de voz. Vocês têm que trabalhar mais. Vocês têm que trabalhar mais. E aí, a fábrica tireoide vai e trabalha mais. Se ele percebe que está trabalhando bem ou até em excesso, assim, está produzindo muito, ele vai tirar um cochilo. Ele fica lá baixinho, não fala quase nada e tal. Mas ele só está vendo o que acontece dentro da fábrica. Só o que acontece dentro da fábrica. Mas qual que é o problema no caso da tireoide? O que a tireoide mais produz é um hormônio, que na verdade é um pré-hormônio, que se chama T4, que é tiroxina. E ela produz um pouquinho de T3, que na prática é o hormônio ativo. Ou seja, o que é um hormônio ativo? É aquele hormônio que vai se ligar no receptor. E só quando o hormônio se liga no receptor é que ele desencadeia toda a ação que ele tem que fazer. No caso da fábrica em questão, seria como se o T4 fosse o tecido e o T3 a camiseta. Ou seja, é uma fábrica que produz muito tecido e um pouquinho de camiseta. Mas ninguém, quando isso vai para a rua, sai da fábrica, ninguém usa tecido na rua. As pessoas usam camisetas. Então, assim, esse tecido vai ter que entrar em algum lugar, numa costureira, em alguma loja, vai ter que ser transformado em uma camiseta para alguém vestir a camiseta, que seria o receptor. A questão é que o TSH não enxerga isso, ele só enxerga a fábrica, só enxerga a fábrica, só enxerga a fábrica. E veja que, assim, mesmo você produzindo muito tecido, talvez durante esse percurso aí desse tecido sair da fábrica, ir até uma loja, alguém confeccionar lá a camiseta e vender e entrar numa pessoa, assim, pode ter diversos percalços no caminho que o chefe não vai perceber. Então, às vezes, está faltando transporte, às vezes, esse tecido está com dificuldade de entrar na loja. Ele até entra na loja, mas não tem costureira. Ele entra lá, tem costureira, mas não tem fio para fazer a camiseta. Em último caso, até tem a camiseta, mas na hora de se ligar lá, de vender, vendeu pouco, as pessoas não gostaram da camiseta. Mas para o chefe não importa, para o chefe ele só está vendo a fábrica, ele só está vendo a fábrica ali e para ele está tudo bem. Pode estar todo mundo andando pelado na rua que ele não está nem sabendo, entendeu? O que importa é a produção de tecido ali que ele está vendo dentro da fábrica. Então, quando a gente pensa em tireoide, é mais ou menos isso. O que é preconizado hoje? Você faz o diagnóstico de hipotireoidismo baseado exclusivamente no TSH, que é o chefe. Se o seu TSH está alto, você fala falta hormônio. Se o teu TSH está normal, você fala não falta hormônio, essa pessoa produz hormônio suficiente. Mas veja que você está olhando só o centro ali, a fábrica. Porque depois que esse hormônio sai da tireoide, ele vai cair no corpo. E aí é um grande problema, porque esse hormônio vai para o sangue e ele vai ter que entrar dentro da célula. Mas quando ele entra dentro da célula, que vai ter essa conversão do T4, que é o pré-hormônio, em T3, que é o hormônio ativo, ou seja, que é ele que vai se ligar dentro do receptor. E esse processo de entrada na célula, de conversão do T4 em T3, tem diversas e diversas situações que está prejudicado. Então, em inúmeras situações, por exemplo, você pode ter um TSH normal, ou seja, um chefe lá tranquilo, e está faltando hormônio ativo dentro da célula. E talvez esse seja o maior problema, porque as pessoas ficam sintomáticas com o TSH anormal, ou seja, tem sintomas de hipotiroidismo e isso não é evidenciado pelo exame. Mas, voltando à tua pergunta, será que o low carb piora a função tiroidiana? De onde sai, de onde que sai esse mito, digamos assim? E aí é quase uma dissonância cognitiva, porque você veja, as mesmas pessoas que defendem somente o TSH como critério diagnóstico para fazer hipotiroidismo, depois falam que low carb prejudica a tireoide porque o T3 no sangue diminui, e de fato ele diminui, porque o T3, o hormônio tiroidiano, ele também está envolvido no metabolismo da glicose. Então, quando você faz uma dieta low carb, você vai diminuir a quantidade de carboidrato, vai entrar menos carboidrato no seu intestino, ou seja, vai entrar menos glicose dentro do seu sangue. Portanto, você não vai precisar só de menos insulina, você vai precisar de menos T3 também, e aí você diminui a quantidade de T3. Agora, isso significa que você piorou o hipotiroidismo? Provavelmente não. E por que não? E aí, por dois motivos. Um, a maioria das pessoas que fazem low carb, aí vocês podem falar tão bem quanto vocês têm tanta experiência quanto eu tenho, porque eu também noto aí no site de vocês, no Instagram e tal, que muita gente compra, por exemplo, justamente essas pessoas que estão absolutamente dispostas a mudar o estilo de vida, elas compram um guia low carb de vocês, de dúvidas, que posso aproveitar e fazer um merchan. Eu tive o prazer de ler, eu tive o prazer de ler antes de ser publicado, de fato, é um guia muito completo e muito legal pra quem quiser se informar sobre o assunto, mas essas pessoas, o que elas relatam pra vocês depois que elas fazem low carb? Elas relatam sintomas de hipotiroidismo, né? Alguém fala assim, olha, não, comecei a fazer low carb, já estou há seis meses fazendo low carb e estou mais cansada, não, é justamente o contrário. Muito pelo contrário, mais disposição, durmo melhor. Eu perdi peso, eu tô dormindo melhor, meu intestino melhorou. Não tenho mais o pé gelado muitas vezes, né? Exato, essas pessoas têm sintomas absolutamente opostos da falta de hormônio tiroidiano. Então, seria muita estupidez, assim, uma pessoa que melhora de todos os sintomas, baixa o T3, que é uma coisa absolutamente desconsiderada por todos os guidelines, e aí você diz que o low carb piora a tireoide por causa disso. De qualquer forma, teria uma forma mais, digamos assim, precisa de você saber isso, né? Então, se a gente for pegar assim, sei lá, 1880, quando descobriram o hipotiroidismo, como é que eles descobriram? Eles viram que, sei lá, pessoas que tiravam a tireoide e tal, desenvolveram um quadro extremo de nicocedema, que é o extremo da falta de hormônio tiroidiano, a pessoa fica letárgica, toda inchada e tal. E aí eles começavam a repor o hormônio tiroidiano na forma de, bem arcaica, assim, suco de tireoide. Eles cozinhavam a tireoide e davam para as pessoas, tal. E aí eles começaram a perceber os sintomas de falta de hormônio tiroidiano. E olha que interessante, até metade do século passado, eles faziam o diagnóstico e o tratamento do hipotiroidismo baseado exclusivamente nos sintomas e na taxa metabólica basal e na temperatura corporal. Então, a taxa metabólica basal, e tem vários estudos no início do século que demonstra isso, assim, tem uma associação direta. As pessoas que têm hipotiroidismo têm uma taxa metabólica basal menor e eles iam tratando e tratando até essa taxa, essa taxa normalizar. E tem alguns estudos que fizeram isso, né? Eles pegam pacientes com uma dieta normal, né? Preconizada atualmente de doces, guloseimas e massas com bastante carboidrato e medem o metabolismo dessas pessoas. E depois eles fazem a mesma coisa com as mesmas pessoas e colocam elas em uma dieta low carb. E olha que interessante, embora o T3 no sangue tenha caído, a taxa metabólica basal continua igual, né? Ou seja, qual que é a conclusão que você consegue tirar desse estudo? De duas, uma. Ou essa queda do T3 foi só por causa do... porque tem menos glicose, você vai precisar de menos T3. ou se você quiser ser mais ousado, digamos assim, você poderia até dizer que uma dieta low carb melhora a sensibilidade do T3 na periferia, porque com menos T3 você está conseguindo manter a mesma taxa metabólica basal. Então, assim, em resumo, do ponto de vista científico, eu acho que não tem absolutamente nada que justifique alguém contraindicar seja low carb, seja jejum intermitente, para quem tem hipotiroidismo. Do ponto de vista prático, você poderia até falar o contrário. Olha, se você já não produz tanto hormônio tiroidiano e o hormônio tiroidiano é importante para o metabolismo da glicose, talvez você devesse comer menos carboidrato por causa disso. Seria uma outra forma de ver a mesma situação. Mas talvez eu acho que o que é muito interessante é que dieta low carb, querendo ou não, acaba sendo uma dieta meio anti-inflamatória, porque a gente acaba deixando de comer muito das tranqueiras que a gente está habituado, que as pessoas estão habituadas a comer, que são os produtos industrializados. E talvez não tenha nada que prejudique mais a conversão do T4 em T3 do que a própria inflamação do corpo. Então, quando você faz uma dieta low carb, você tira esses alimentos que são mais inflamatórios, você perde peso, diminui a inflamação, você controla o seu diabetes, que também é uma doença inflamatória, teoricamente, você melhora a função dos hormônios tiroideanos. Então, o que eu observo muitas vezes é que as pessoas diminuem o uso da medicação, se é um estágio inicial do hipotiroidismo, elas deixam de usar a medicação. Agora, é claro, se a tireoide já está muito destruída, aí não adianta, essa pessoa vai ter que usar medicamento, hormônio tiroideano para sempre, mas talvez ela passe a ter uma conversão do pré-hormônio, que é o T4, que é o purã, sintroide, isso que as pessoas levam a tiroxina que as pessoas compram na farmácia, elas vão passar a ter uma conversão melhor para o hormônio tiroideano ativo, que é o T3, e isso vai levar, certamente, a uma melhora dos sintomas, mais disposição, diminuição da queda de cabelo, melhora da unha, todos aqueles sintomas que a gente está acostumado a ver e observar em quem tem hipotiroidismo. Era isso mesmo, Rodrigo, caramba, foi uma verdadeira aula, nossa, muita informação boa, acho que ficou muito bem explicado, o pessoal vai conseguir entender direitinho, adorei a resposta, e queria aprofundar um pouquinho, perguntar sobre a dieta cetogênica, que é um pouquinho mais restrita, a gente sabe que também é uma dieta low carb, mas com uma restrição um pouco maior de carboidratos, a mesma resposta se aplica nesse caso ou não? Eu acho que é absolutamente a mesma, assim, qual que é o, as pessoas têm muito, é quase uma paura mesmo de restringir carboidrato, porque eu não sei se por aquele conceito errado de que já que glicose, a gente precisa de glicose para o corpo, logo a gente precisa de carboidrato, mas se esquece que a gente é capaz de produzir glicose através do fígado, mas se a gente for pensar do ponto de vista nutricional, quais são os alimentos que são mais densos do ponto de vista nutricional? São justamente aqueles contemplados numa dieta cetogênica, então, carnes, ovos e vegetais de baixo amino, quanto maior a relação proteína-energia, coincidentemente, maior a densidade nutricional dos alimentos. E se a gente pensa que a gente come do ponto de vista evolutivo, científico, sem levar nada em relação a prazer e vida social, a gente come para nutrir o corpo e não para armazenar calorias, digamos assim, não tem porquê, tudo que a tireoide precisa para funcionar, você teria nesses alimentos, zinco, complexo B, magnésio, tudo tem nos alimentos que contemplam uma dieta cetogênica, então, eu acho que seria um medo quase, assim, infundado, acho que não tem a menor justificativa, e veja, as pessoas fazem dieta cetogênica e melhoram e continuam bem fazendo maratona, então, assim, é algo que a realidade já mostra que isso não é uma verdade e os estudos mostram também, tirando aquele estudo que eu mencionei, que era em criança, mas de uma maneira, uma alimentação totalmente inflamatória que poderia justificar aquela alteração, nenhum outro estudo com dieta cetogênica ou dieta low carb mostrou o aumento da incidência de hipotiroidismo usando o TSH, que é o que é precolizado, digamos assim, nos guidelines. Entendi. E é interessante dizer, né, que esse critério observado aí do TSH, dos guidelines, é que é o chefe gritando na fábrica e não mesmo a verificação diária e mesmo subjetiva dos sintomas e de como a pessoa se sente, que no fim das contas você tem que viver todos os dias com você mesmo no seu corpo e você vai usar os exames como uma orientação, saber se tem alguma coisa para se preocupar e não ficar procurando atingir certo número no exame a despeito de como você se sente, né? Sim, sim. Eu acho que até coloquei algo recente no Instagram que era refletindo um pouco disso, assim. Se a medicina continuar tratando somente exames, a gente vai ser substituído por robô no futuro, né? Então, um paciente chega e manda olha, eu gostaria de fazer um check-up e aí ele, tudo bem, sua idade é essa, faça esses exames e aí ele recebe olha, está tudo dentro do valor de normalidade e você não precisa fazer absolutamente nada, seja feliz, né? E aí você vai ver essa pessoa está cansada, disposta, com queda de cabelo, uma baita intolerância ao frio. É muito interessante que essa, a história do hipotiroidismo guarda uma relação muito próxima, assim, da história da gordura saturada, sabe? Assim, você tinha um tratamento que era feito de uma forma, é claro que tinham excessos de tratamento porque era, imagina, você faz suco de tireoide, extrato de tireoide, é claro que a quantidade de hormônio ali ia ser muito variável, mas aí você, a partir de mecanismos, você muda todo o diagnóstico e definição de tratamento de uma doença. E aí depois você tem que passar, aí você tem uma consequência, no caso da restringir gordura, todo mundo passou a comer alimentos industrializados que são ricos em gordura, vegetal e açúcar, diabetes, obesidade, toda essa consequência que a gente sabe hoje. No caso do hipotiroidismo, não, assim, você fazer um tratamento aí descobriu por um acaso que o T4 vira T3, né? Como é que eles fizeram isso? Eles tiraram a tireoide de um ratinho, ou seja, a fábrica parou de produzir e aí eles deram só o T4 e aí eles viram no sangue que aparecia T3. E aí a partir de um mecanismo eles concluíram, veja, se a gente dá T4 e produz T3, então a gente não precisa fazer a reposição combinada de T4 mais T3 e aí para de fazer isso. Aí eles descobrem a dosagem do TSH e aí eles percebem que, olha, quando a pessoa está muito hipotiroideia, o TSH aumenta. Então isso significa que se o TSH está normal é sinal que não tem falta de hormônio tiroidiano e aí você parte do mecanismo e cria uma outra premissa. Quando o TSH estiver normal você não precisa, essa pessoa não tem falta de hormônio tiroidiano, você não precisa repor. Em todos os estudos eles são feitos baseados nessas premissas. O T4 vira T3 de forma absoluta, o corpo é absolutamente capaz de saber o que é melhor para você. O TSH é o melhor marcador da concentração hormonal tiroidiana na periferia. O uso do T3 é perigoso, algo que nenhum estudo demonstrou até hoje que o uso do T3 é perigoso. É claro, você tem relatos de tentativa de suicídio, manipulação errada da droga, que é uma coisa de fato que hoje é um fator limitante, mas, veja assim, você tem estudo em pacientes que estão infartando e usam T3. pacientes pré-crianças, pré-cirurgia cardíaca fazem uso do T3, pacientes com depressão que fazem uso do T3 e melhoram em doses altas, fibromialgia, e mesmo nos estudos com hipotiroidismo, que de fato eles não demonstram o benefício do uso do T3, não teve aumento do número de efeitos colaterais. Mas aí eu te pergunto, por que que nesses estudos randomizados eles não demonstram de uma forma tão clara o benefício do uso do T3? Porque eles são baseados em premissas erradas, então assim, você não trata, as pessoas pararam de tratar pessoas, né, a gente foi deixando, a gente, cada vez mais a gente desvaloriza o que o paciente sente, os sintomas dele, em detrimento dos sintomas, em detrimento dos exames. Então, se o exame está normal, mas o paciente tem todas as queixas de hipotiroidismo, a gente passou a considerar o valor do exame, o que é uma coisa assim, absurdamente errada, porque a gente está partindo de uma premissa e é uma premissa que depois de estabelecida já foi vista assim por diversos estudos que é uma premissa falsa, né, é uma premissa errada. Mas aí até você conseguir mostrar que o que foi feito por os últimos 30, 40 anos está errado, é quase a mesma jornada da gordura saturada. É, com certeza é muito mais difícil desfazer o mito do que plantar o mito em primeiro lugar. Com certeza, com certeza. Então, Rodrigo, a gente falou sobre a low carb, que é uma dieta mais baixa em carboidratos e que hoje em dia a gente vê cada vez mais pessoas aceitando e seguindo como estratégia alimentar. A gente também falou um pouquinho da dieta cetogênica, que é ainda mais restrita em carboidratos, mas que ainda permite aqui a sua salada, o seu abacate, então ela ainda é uma dieta que você consegue montar pratos interessantes e que você conseguiria mostrar para alguém um prato às vezes de peixe com uma salada e azeite e praticamente todo mundo dizer este é um prato saudável. Porém, tem um grupo de pessoas que é um grupo cada vez maior pelo que a gente percebe nas mídias sociais que está seguindo uma estratégia baseada em se alimentar apenas de alimentos de origem animal, a chamada dieta carnívora. Nesse contexto, o que a gente pode dizer sobre a dieta carnívora e a saúde da tireoide? Ótimo. Vamos lá. Do ponto de vista científico, é claro, a gente tem poucos estudos relacionados à dieta cetogênica e tireoide, mas em relação à dieta carnívora. Então, se a gente for pensar em estudos randomizados, a gente tem, acho que eu não lembro de ter lido um estudo randomizado comparando dieta carnívora com outra dieta. Agora, acho que vale a pena lembrar que os alimentos de origem animal do ponto de vista nutricional são os mais densos do ponto de vista nutricional e os mais densos do ponto de vista proteico. A gente não tem estudo de longo prazo com dieta carnívora, mas também a gente não tem nenhum estudo de longo prazo com as outras dietas. Então, eu acho que isso acaba não sendo um argumento válido também. Eu acho que o que as pessoas têm que refletir é talvez o que que seria mais saudável você comer, tirando o ponto de vista filosófico, tá bom? Porque filosofia, religião, essas coisas acabam sendo quase indiscutíveis, assim, é uma opinião pessoal. Mas pensando do ponto de vista científico e nutricional, o que seria mais saudável? Você viver apenas de alimentos com consumo de origem animal, que é algo que do ponto de vista evolutivo a gente já fez em determinada época, claro que comendo um pouquinho ali de frutos e tal, mas era uma coisa episódica ou comer apenas coisas de origem vegetal, que do ponto de vista evolutivo a gente nunca fez. Do ponto de vista proteico, o que seria mais saudável? Do ponto de vista nutricional, o que seria mais saudável? Eu tenho minhas dúvidas, acho que talvez assim, pensando no ponto de vista da tireoide, eu não vejo nenhum problema em seguir uma dieta carnívora, tá? Talvez o que a gente tenha que pensar é que, puxa, fazer uma dieta carnívora de fato acaba sendo um pouco mais restritivo no sentido de opções que você falou, numa dieta cetogênica você quer ainda algumas outras opções. Mas veja que eu acho que aí a gente entra naquela questão assim, o que a pessoa está disposta? Ela consegue seguir carnívora e para ela e através da carnívora que ela reverteu o diabetes? E aí, desculpa, eu vou ter que, eu vou citar o Cláudio Holanda que vocês conhecem e é um amigo meu, né? Veja, ele faz dieta carnívora, ele reverteu o diabetes dele, ele tinha um triglicérides que era, e eu estou falando isso porque ele já expôs isso publicamente, mas ele tinha um triglicérides que era de 1800, ele tinha uma hemoglobina glicada que era de 12, ele pesava, sei lá, quase 130 quilos e com dieta carnívora ele reverteu absolutamente tudo, não usa nenhum remédio, tá? Tem um triglicérides de 50, uma glicada de 4 e 8, alguém teria coragem de falar que dieta carnívora fez mal pra ele? Não tem como, né? Não é uma população, não é um estudo, mas pra ele, ele olhando em primeira pessoa a experiência, não tem como dizer que... pra ele funcionou, pra ele funcionou, pra ele funcionou, E ele já tinha tentado fazer outras dietas de 3 em 3 horas, bolachinha, mas ele se adaptou nessa daí, né? Ele se sente bem, é bem disposto, ele melhorou gases, estufamento, então, assim, alguém teria coragem de dizer que dieta carnívora vai matar ele, que com a dieta carnívora ele vai viver menos, tendo vista de todas as doenças que ele reverteu, então acho que isso acaba tendo que ser uma decisão do paciente, expõe, olha, não, de fato não tem, você se sente bem fazendo e aí vai monitorando, acho que tudo tem risco, não tem, sempre vai ter algum risco que a gente não sabe, mas isso a gente não vai saber com nenhuma dieta, essa é a verdade. Ah, perfeito, Rodrigo. Acho que a gente cobriu o que a gente tinha imaginado cobrir sobre a tireoide e a gente tinha mais uma ou duas perguntas pra fazer. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre a questão da tireoide ou podemos seguir em frente? Não, pode seguir, pode seguir. Então, é uma questão relacional da que você tinha falado no começo do podcast sobre o diabetes, que o diabetes, a melhor dieta, a melhor alimentação seria uma que restringe um pouco os carboidratos, justamente por esse problema em lidar com a glicose e uma coisa que a gente fica curioso em saber é porque insistem em uma dieta baixa em gorduras e rica em alimentos integrais, macarrão integral, pão integral, pra lidar com esse tipo de condição pra lidar com diabetes ao invés de recomendar logo uma dieta baixa em carboidratos. Por que ainda tem tanta resistência da área médica? Eu acho que assim, se você pega a origem do tratamento de diabetes era a dieta cetogênica, a origem do tratamento é a dieta cetogênica. Então, você pega lá 1900, comecinho assim, quando não tinha tantas opções terapêuticas, o tratamento era restringir a carboidrato totalmente. E aí, eu vou usar uma analogia do solto até. Quem tem diabetes infarta mais. O infarto é causado por gordura, restringe a gordura. Quem tem diabetes tem mais doença renal. Doença renal é causada por proteína. Não causa, mas eu digo, é o senso comum. Então, restringe a proteína. Sobra carboidrato, entendeu? Então, eu acho que o senso comum é mais ou menos esse. Já que diabetes infarta mais, restringe a gordura. Já que dá problema nos rins restringe a proteína e acaba que o que sobra é carboidrato. Aí você fala, ah, toma carboidrato complexo, mas no fim é tudo a mesma coisa. Fala para um diabético comer um pão integral e um pão normal, a glicose vai subir da mesma forma. Eu acho que aí o grande problema dos estudos e da interpretação dos estudos é que as pessoas, assim, e eles chamam até do quinquênio perdido assim do diabetes porque a gente ficou com uma tara pela glicose, a glicose, a gente tem que tirar a glicose do sangue e tal, mas a glicose, a glicose é só um sintoma, assim, a glicose é um sintoma, seria como a febre na infecção, assim, você ficar dando de pirona para baixar a febre e a bactéria está lá te corroendo todo. Então, quando você tem o diabetes tipo 2, assim, a glicose é um sintoma, ela está alta no sangue, mas o maior problema é a resistência à insulina e à inflamação. E a gente, por muito tempo, por 50 anos, ficou focando em tratamentos, medicamentos que tirem a glicose do sangue e joguem para qualquer lugar. Melhorando esse sintoma, melhorando esse marcador laboratorial, tudo estaria bom. E aí você vê que nesses 50 anos, nenhuma medicação mostrou, de fato, um benefício claro, assim, do ponto de vista de desfecho cardiovascular. Tem estudo, inclusive, mostrando que se você insulinizar demais o paciente, eles morrem mais. Por quê? Porque talvez o maior problema não seja a glicose. É claro que tem que controlar a glicose porque tem as complicações microvasculares de olho, do olho, dos rins, dos nervos. Mas o problema maior do diabetes tipo 2 é justamente a resistência à insulina e à inflamação. Então, quando você faz uma dieta low carb, independente da perda de peso, mas claro que mais, se você perder peso, você melhora a resistência à insulina e melhora a inflamação. Ou seja, você está melhorando ali o que está o maior problema da história. Mas o ponto é que as pessoas têm esse foco muito no controle glicêmico e é claro, assim que você consegue controlar a glicemia de um paciente diabético, se ele comer só pão o dia inteiro. Você pode dar uma dieta de 100% de carboidrato que você vai ser capaz de controlar a glicose dele no sangue. Mas às custas do quê? De usar muito, muito medicamento. Então, assim, você torna, você transforma essa pessoa num dependente de remédio. E são remédios que não param a progressão da doença. Então, você foi diagnosticado com diabetes tipo 2 hoje, você segue lá, olha, você tem que ter uma alimentação normal igual toda a população, ou seja, que é esconder a realidade do paciente. Tem horas que é extremamente duro, mas você tem que expor a realidade. Olha, você tem uma doença, infelizmente, é uma doença que é muito chata, mas é uma doença que é caracterizada pela intolerância à glicose. Ou seja, tudo que virar glicose no seu corpo, na prática, o seu corpo vai ter dificuldade de lidar. E o que mais vira glicose é carboidrato. Se você continuar comendo muito carboidrato, vai chegar muita glicose e, de alguma forma, a gente vai ter que tirar essa glicose do seu sangue porque seu corpo não consegue mais fazer isso. Aí eu botei esse, 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 esse remédio. Mas se você não muda, assim, a origem, daqui dois anos esse paciente vai precisar de um outro remédio, daqui três anos de um outro remédio, daqui quatro anos de um outro remédio. Então, quando você olha os estudos e fala, olha, as duas dietas conseguiram o mesmo controle glicêmico, veja, isso não basta. Isso não basta. Você tem que olhar a quantidade de remédio que os dois grupos usaram, porque o custo do tratamento medicamentoso é muito alto. Nos Estados Unidos, ano passado, foram 40 bilhões de dólares só de tratamento medicamentoso. O custo de você deixar esse paciente com resistência à insulina inflamada é muito alto, porque é isso que vai gerar todas as outras complicações. Então, em um paciente se manifestou como diabetes, no outro vai se manifestar como infarto, como derrame, como esteatose hepática, como Alzheimer, como gordura no fígado, como intertenção arterial. Mas veja que a base, o centro de tudo é a mesma coisa, a resistência à insulina e inflamação, resistência à insulina e inflamação. A questão é que a gente cria, sei lá, a gente cria doenças, a gente inventa um critério diagnóstico, olha, se aumentar a glicose a determinado valor, vamos chamar de diabetes, porque vai ter esse sintoma e a gente vai tratar dessa forma. Se acumular gordura, vamos chamar de esteatose hepática, se aumentar a pressão, a gente vai definindo nomes para as doenças que na prática são o quê? Consequências de uma alteração muito maior que a resistência à insulina e inflamação. e talvez essa seja a principal decisão que os pacientes têm que tomar. Você está disposto a tratar doença e aí isso significa se manter doente, obviamente, você pode melhorar a glicose no sangue, mas você continua tendo diabetes. E hoje você tem diabetes, mas talvez daqui a 10 anos você tenha Alzheimer. Pode ser que a resistência à insulina e à inflamação se manifestem de outra forma daqui a 10 anos. ou você está disposto a ter saúde, mas ter saúde é diferente de tratar doença. Para você ter saúde, você tem que mudar o estilo de vida. E boa parte da mudança do estilo de vida envolve mudança da alimentação e que basicamente é retirar como base da alimentação essas tranqueiras dos alimentos industrializados. Acho que esse é o primeiro passo. E se a pessoa tiver de fato uma intolerância à glicose, resistência à insulina, aí fazer dieta low carb, dieta cetogênica, mas acho que o grande ponto é esse. Que tipo de tratamento você quer para o seu diabetes? Você quer reverter a causa ou você quer controlar o sintoma, a consequência que é a glicose alta no sangue? Você quer ter a chance de reverter essa doença sem passar fome ou você quer continuar doente? Ou fazer uma dieta da fome para conseguir emagrecer, mas provavelmente reganhando todo o peso depois? Isso é uma decisão que o paciente tem que tomar. Agora o paciente só é capaz de tomar essa decisão se ele for apresentado de uma forma clara. Olha, existe essa opção de você restringir carboidrato, você consumir mais proteína, você aumentar um pouquinho o seu consumo de gordura. Você não precisa exagerar no consumo de gordura e nem deve fazer isso justamente porque você quer que o seu corpo use a sua gordura. mas o paciente precisa saber que isso é algo seguro que ele não vai morrer quatro anos mais cedo porque está fazendo dieta low carb que ele não vai ter um câncer porque ele está fazendo dieta low carb que ele não vai infartar porque ele está fazendo dieta low carb o paciente tem direito de saber qual que é a melhor opção se ele vai aderir ao tratamento se ele vai achar que ele deve comer pão isso é uma opção dele o que eu vejo muito hoje em dia os profissionais de saúde eles já pré-julgam eles têm um preconceito de acordo com a experiência deles que aquilo não vai dar certo vou dar o exemplo de novo do Cláudio vou ter que pagar depois para ele vou ter que ir na churrascaria com ele de tanto que eu citei ele mas imagina se ele me fala na primeira vez que eu conheci ele ele está falando que ele está fazendo dieta carnívora e eu como médico fala não faça isso você não vai conseguir isso é muito restritivo você entende que eu estou colocando um julgamento meu que eu talvez eu não conseguiria fazer dieta carnívora por muito tempo de fato eu estou colocando um julgamento que é meu nele e veja que ele está assim há quase dois anos e está muito bem com diabetes divertido todos os anos absolutamente normais então eu acho que a gente tem que expor para o paciente quais são o que é o melhor e aí depois individualiza o tratamento de acordo com as preferências e o que ele é capaz de fazer ah perfeito Rodrigo acho que você abordou muitos e muitos pontos sensacionais quem estiver ouvindo a gente agora se tem diabetes ou pré-diabetes ou conhece alguém com diabetes sugiro que depois volte e escute novamente a fala do Rodrigo porque tem muitas nuances que podem não ficar aparentes no primeiro momento e Rodrigo além desse ponto da alimentação que faz parte integrante de um estilo de vida saudável e que pode ajudar também a combater a resistência à insulina e mesmo impedir ou retardar o desenvolvimento do diabetes e ajudar na remissão dele tem outros hábitos de estilo de vida que também são considerados saudáveis mas a gente queria perguntar de você quais são os seus hábitos saudáveis no dia a dia o pessoal que nos escuta adora essa sessão e gosta também de conhecer um pouquinho mais do que as pessoas que vêm aqui no podcast fazem para cuidar da saúde além de comer direito maravilha vamos lá bom eu sou casado eu tenho três filhas em casa o que a gente prioriza é ter o máximo possível de comida de verdade tá então é muito 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 raro que tenha alguma coisa industrializada em casa pão doces dificilmente isso tem em casa como é que é meu café da manhã às vezes é jejum tá queijo coalho é algo que eu como bastante também e hambúrguer tem um hambúrguer de 200 gramas assim quase artesanal assim que eu como bastante também no café da manhã almoço eu geralmente como aqui perto no consultório e aí geralmente é mais carnes carnes às vezes eu pego um pouquinho de fruta então morango às vezes até um pouquinho de manga que tem um quilo ali mas não é muito comum e à noite talvez seja o momento que eu coma mais assim vegetais novamente alguma carne peixe frango alguma coisa nesse sentido e fruta né eu acabo comendo uma fruta assim depois do jantar eu acho que talvez esse seja um dos motivos que eu não não conseguiria fazer carnívora porque de fato eu gosto bastante de fruta de final de semana às vezes tem uma exceção né então algum sorvete com as minhas filhas ou eventualmente se sai pra jantar tal mas assim eu vou te falar que é as exceções hoje em dia são bem bem raras assim bem raras né eu acho que tem uma questão assim as pessoas tem que mudar um pouco a expectativa do que elas esperam em relação à dieta sabe quando eu vou comer assim pode parecer uma coisa meio radical tal mas eu não espero ter nenhum prazer comendo é claro que eu não quero ter desprazer né não vou comer uma coisa que eu não goste né mas a minha expectativa principal nunca é ter muito prazer assim a minha expectativa principal é sempre nutrir o meu corpo da melhor maneira possível naquele momento então quando eu saio daqui e vou pro quilo eu saio pré-determinado 100% com o motivo do que eu vou nutrir meu corpo da melhor maneira possível né é porque no fim o que faz a gente se sentir satisfeito o que faz a gente se sentir feliz tá muito mais relacionado a expectativa que a gente tem sobre determinada coisa do que a realidade que a gente vive porque o que eu observo assim muitas vezes é que as pessoas tem uma certa necessidade de ter muito prazer comendo ou de de todos os eventos sociais serem satisfeitos com a comida que tá sendo servido ali e aí quando a sua expectativa principal é essa de ter prazer e de conviver socialmente da maneira mais fácil possível de duas uma ou você vai se frustrar porque alguém te passou uma dieta que a função principal é nutrir você quer ter o máximo prazer possível o máximo prazer possível ou você vai abandonar porque assim é impossível por mais que eu goste de carne por mais que eu goste de salada por mais que eu goste de fruta os produtos industrializados eles são muito muito prazerosos e talvez até mais prazerosos né e aí não é uma coincidência assim não é porque nossa assim eles foram a indústria estudou a gente falou olha isso aqui de fato gera muito prazer esse tipo de textura esse formato essa crocância essa embalagem vamos vender essa emoção vamos por essa cor nessa quantidade então assim quando a gente tem muito prazer assim é o propósito do produto é ter muito prazer então se a sua expectativa for sempre ter o máximo de prazer dificilmente você vai seguir uma dieta low carb porque os produtos industrializados são muito muito prazerosos pra maioria das pessoas não à toa no último estudo que saiu aí da população americana só 12% da população é considerada metabolicamente saudável né então você veja que assim 88% das pessoas de fato não tem esse controle todo de comer um pouquinho só de tudo né assim é uma coisa que conforta o coração saber que pode comer um pouquinho de tudo mas na prática assim ninguém consegue que horror esses dados né 88% é algo a se considerar mesmo de como que os seus hábitos tem que ser diferentes do da maioria se você quiser ter uma saúde diferente da maioria das pessoas e aí o que interessa é que você colhe exames dessa população e define que esses exames são normais é o normal do laboratório exato ou seja a sua definição de normal é baseada numa população doente né é algo muito interessante assim pra pensar você passa a se comparar com uma pessoa que talvez esteja pior do que você é interessante você se compara com o Homer Simpson e diz que você é saudável mas não deveria ser a sua régua é uma coisa meramente estatística né não leva nada em considerações questões fisiológicas e biológicas com certeza e nessa questão que você mencionou de comer pra se nutrir tenho certeza que muitas pessoas que estão iniciando nesse estilo de vida que talvez ou então que talvez nunca tenham lutado com o peso ou que não tem tanta fome tanto apetite assim talvez nunca tenham se deparado com isso mas eu pessoalmente me identifico muito com essa sua fala porque apesar de eu gostar muito das comidas da low carb e geralmente quando eu vou comer quando eu saio do meu estado de jejum pra comer eu tô com muita fome então mesmo sei lá um bife uma salada com azeite eu acho algo muito saboroso claro que não se compara aos produtos industrializados e tudo mais mesmo assim são alimentos que eu consigo ter um controle e comer e me sentir bem e ter essa expectativa mesmo de ser uma nutrição adequada e tem quando eu vou numa ocasião social se por vezes eu opto por fazer uma exceção e a exceção não é tão gostosa quanto eu esperaria fico muito mais decepcionado porque eu sei que a minha nutrição que eu tenho um grau de exigência muito maior pra exceção do que pra nutrição do dia a dia porque elas estão ocupando espaços mentais e funções diferentes na vida a exceção tem que ser um negócio que vale muito a pena muito a pena você sabe que uma vez eu fui passar visita no hospital eu entrei no quarto do paciente a esposa tava cuspindo uma comida era um doce e aí eu fiquei assustado que eu achei que ela tinha engasgado eu perguntei nossa tava estragado você engasgou ela não doutor é que não vale a pena ela provou não é nem que ela não gostou ela até gostou mas ela falou não foi um prazer tão significativo pra eu sair da minha dieta e comer esse docinho então eu acho que a exceção tem que ser encarada dessa forma é diferente você comer um sorvete em casa só porque você tá comendo descontando a ansiedade do dia a dia o seu cansaço sua raiva sei lá o que de você sei lá pegar sua família e ir numa sorveteria e tem aquele evento social e é um sorvete diferente tem todo um contexto por trás eu acho que as pessoas tem que encarar a exceção como uma coisa assim olha tem que ser um prazer que seja muito diferente do restante tem que ser algo pra você abrir mão da tua saúde pra você abrir mão de nutrir o seu corpo de deixar de ter uma vida medíocre digamos assim cara tem que ser um negócio que seja muito prazeroso muito prazeroso tanto do ponto de vista de prazer mesmo mas do ponto de vista social também perfeito Rodrigo realmente é muito chato você se dispor a sair da dieta ser uma coisa que você se arrepende e a gente queria tocar num assunto antes de finalizar a respeito da ABLC que eu citei no começo do episódio que você é diretor científico a gente queria saber de onde que surgiu a ideia da Associação Brasileira de Low Carb e qual que é a sua finalidade então a ABLC é uma entidade sem fins lucrativos então a gente não recebe nenhum financiamento nem da indústria alimentícia nem da indústria farmacêutica e isso é essencial porque a gente não pode ter conflito de interesse se a gente acha que determinada coisa faz mal a gente tem que falar que faz mal independente de de estar recebendo dinheiro ou não e por mais idôneo que você seja se você está recebendo dinheiro você tem o rabo preso tá e a entidade surgiu por dois motivos um divulgar a alimentação low carb tá e e por que que precisa ter uma entidade porque querendo ou não dieta low carb é uma dieta discriminada digamos assim por boa parte dos profissionais de saúde mas principalmente pela mídia então toda toda vez que você tem uma minoria você acaba tendo que ter uma entidade para defender essa minoria injustiçada digamos assim tá então uma das funções é essa divulgar conteúdo científico baseado em ciência e sem interesses comerciais tá a segunda finalidade é justamente conseguir certificar produtos que são feitos e ditos como low carb ou bons para diabéticos e que eles sejam de fato bons para diabéticos porque hoje o que a gente vê é que as associações que defendem que teoricamente defendem a saúde e o bem-estar dos pacientes com diabetes elas certificam produtos para pacientes que têm intolerância à glicose que têm praticamente 100% de glicose ou seja de maltodestrina né e isso é um problema seríssimo assim porque olha para a gente a gente não tem diabetes a gente faz dieta low carb porque a gente acha que de fato é uma dieta nutritiva a gente gosta faz bem né mas tem algumas pessoas que usam a dieta low carb a dieta cetogênica pessoas com diabetes tipo 1 com diabetes tipo 2 com epilepsia que a dieta cetogênica é uma é algo terapêutico né e essas pessoas quando pegam esses produtos certificados por associações que teoricamente deveriam defender pacientes com diabetes comem e tem a sua glicemia indo a 300 saindo de cetose tendo crises convulsivas isso aí é um perigo né então a ideia assim o outro braço da associação brasileira low carb essa a gente já começou o processo de certificação então tem alguns produtos que já são certificados pela BLC é uma certificação que envolve análise de rótulos mas também um teste glicêmico para a gente ter certeza de que o que está dito ali naquele rótulo de fato é o que está no produto e a gente quer que as pessoas que querem seguir uma dieta low carb seja por prazer ou seja porque elas têm uma doença que dependa que a dieta é uma questão terapêutica o nosso desejo é que essas pessoas consumam esses produtos esses alimentos sem medo de que ali tenha uma quantidade de carboidrato que possa ser prejudicial para elas tem o instagram da BLC então ablc.org.br também tem o site que é ablc.org.br hoje em dia a gente sobrevive digamos assim então embora seja uma organização sem fins lucrativos existem custos a gente tem secretária tem que ter um local alugado tem imposto tem tudo isso então a gente sobrevive com a ajuda dos contribuintes então pessoas que se identificam que tiveram suas vidas mudadas com a dieta low carb e que querem que essa informação se espalhe para o maior número de pessoas possíveis então essas pessoas fazem uma doação mensal um valor assim simbólico 17,90 19,90 por mês e a gente acaba usando esses recursos para pagar usar para as partes burocráticas a gente está criando um guia de alimentação infantil porque na boa parte das escolas ainda a pirâmide alimentar que já é algo totalmente desatualizado ainda é ensinado em breve a gente vai ter esse guia alimentar lançado então acho que é uma entidade que surgiu há pouco tempo uma associação que surgiu há pouco tempo mas que eu tenho fortes esperanças que nos próximos meses anos a gente consiga crescer e talvez ajudar cada vez mais pessoas perfeito o senhor tanquinho já é associado também desde o início já somos associados e vamos deixar o link aqui embaixo para quem quiser conhecer mais o trabalho da BLC o Instagram e o site também é muito importante esse trabalho outro dia a gente até postou no Instagram sobre dois alimentos que se dizem fazer bem para diabéticos tem até o selo da associação de diabéticos mas que é bem o que você falou são cheios de maltodextrina e aí vários comentários de pessoas que usavam achando que estavam fazendo um bem para si mas que no final das contas viram que era um perigo usar aquilo e falaram que iam abandonar esses alimentos e olha que maluquice olha que maluquice você pega essas marcas de isotônicos o que eles tem esses isotônicos para corredor que a propaganda é recupera rapidamente a sua energia recupera rapidamente o seu glicogênio muscular o que esses isotônicos tem? maltodextrina é engraçado o mesmo produto maltodextrina que é dito como rápida absorção recupera rapidamente a energia por quê? porque ele é absorvido rapidamente e entra como glicose no sangue que é uma fonte de energia recupera o glicogênio que é a glicose acumulada é taxada como segura justamente por pessoas que têm intolerância à glicose é algo inacreditável quando você para para pensar racionalmente será inacreditável talvez seja uma palavra que dê para a gente falar aqui no podcast mas é sei lá não tenho palavras para descrever o sentimento quando eu penso nisso é realmente é um absurdo deixa qualquer um chocado mesmo e Rodrigo a gente vai deixar aqui as mídias sociais da BLC que eu falei mas também o pessoal com certeza depois dessa entrevista vai querer seguir você e acompanhar essas atualizações e onde é que eles podem encontrar o Rodrigo nas mídias sociais acho que tem tem no Instagram então você coloca arroba Rodrigo Bomeni é com Y no final eu estou lá no Instagram é uma boa eu geralmente costumo postar coisas sobre low carb emagrecimento tenho postado muito sobre essa questão de mudança de hábitos comportamentos que eu acho que talvez é onde mais pega aí para as pessoas mas vai ser um prazer recebê-los lá na página Perfeito Rodrigo então a gente vai deixar também os links da sua mídia social aqui embaixo Combinado E Rodrigo para quem escutou a gente até aqui antes de nos despedirmos queria saber se você tem alguma mensagem final para a audiência algum chamado para ação ou algo que eles podem fazer que vai melhorar a vida deles de alguma maneira Puxa isso é uma pergunta tão eu acho que assim para quem está querendo emagrecer se eu fosse definir o processo de emagrecimento em uma palavra é paciência você tem que ser paciente não importa que tipo de dieta você está fazendo mas seja paciente porque o processo é longo eu acho que as pessoas desistem muito porque elas têm expectativas muito altas em relação à perda de peso e acabam se frustrando então sejam pacientes busquem apoio busquem informações em fontes confiáveis se aproximem de pessoas que possam te ajudar porque o ambiente determina muito o comportamento e não desistam não se contentem em ser pessoas medíocres medíocres no sentido da média tentem ser o melhor possível tentem ter a melhor alimentação fazer atividade física para que vocês possam viver da melhor maneira possível e não tratando doenças e na prática sobrevivendo o que eu observo hoje é que a maioria das pessoas sobrevivem elas não vivem elas se arrastam e boa parte por causa de um estilo de vida ruim então optem por ter saúde e não por ficar tratando doença acho que essa que seria a frase final perfeito Rodrigo e assim a gente encerra um podcast que ficou sensacional então a gente queria agradecer muito a sua presença o seu tempo aqui e a sua atenção para a gente muito obrigado mesmo Rodrigo imagina eu que agradeço muito obrigado pelo convite eu sei que eu enrolei vocês alguns meses mas creio ou não vocês foram os privilegiados aí é o primeiro podcast que eu gravo né vamos ver acho que talvez o segundo seja mais fácil da gente fazer com certeza a gente vai querer você de volta aqui no nosso podcast e tenho certeza que o público a audiência que escutou esse aqui também vai querer brigadão novamente Rodrigo e obrigado também a todo mundo que escutou e que escuta a gente toda segunda-feira tem episódio novo a gente alterna entrevistas com especialistas como o Rodrigo Bomeni com episódios em que somos só eu e o Rony falando sobre tópicos de interesse vale a pena você escutar todos pra isso é só se inscrever na sua mídia favorita pode ser Soundcloud Spotify iTunes onde você escutar podcasts escuta lá que o nosso vai estar tá certo? muito obrigado pessoal e a gente se vê na segunda-feira que vem um forte abraço do senhor do senhor Tanquinho fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus pra você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficos textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC letra G de guia D de dieta e C de cetogênica senhortanquinho.com barra GDC você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros Fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb o que é a loja Tudo Low Carb? é basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos então é muito legal porque eles tem ótimos preços todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes inclusive eles quiseram dar um presente muito bacana pra você é o seguinte você vai na loja online você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará amêndoas nozes queijos chips de parmesão adoçantes como elitritol e xilitol lanchinhos práticos macarrão com jaque cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar pra incrementar sua dieta low carb você vai encontrar lá então é fantástico e eu tenho a dica quente pra você agora quando você tiver indo pagar você coloca o cupom SR tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra então são 10% de desconto sem fazer nada é incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde e não deixe de se inscrever